Olha, em primeiro lugar o seguinte, aquela porcaria que o Vadorico fez, eu falei com o próprio prefeito, Nilton Lima, ele disse que ia mandar alguém lá, e tem agora não mandou nada, e a porta da casa da minha mãe, tava porcaria, quando chove, chove a água, porque era um esgoto, viu, rebombada, fica toda na porta da casa da minha mãe, O quê, pai? A rebombada? É. Tá, 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 tá. Tá uma porcaria lá na porta da casa de minha mãe. Onde é a casa da sua mãe? Fica onde? Em frente, em frente, o co-co-co, co-co-co, co-co-léju, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju, ju-ju-ju-ju. Joana Dark. Em frente a colégia de Joana Dark. Na Avenida Tabuna, então? É. Na Avenida Tabuna, junto da Xé, 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 Xé,자�ara casa. Viu? E outra coisa também. Tá faltando, tá, 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 tá. faltou na energia, enfim, lá de casa, em frente, o porto, e na da Luiz Gama, e ele tomou uma própria providência, um parausão embalir, falar com o povo, pra parar de jogar lixo. Porque é uma vergonha na entrada de Leus, que passa um turista e tá cheio de lixo ali. Então, providência nenhuma. Aquela praça que Valderico fez e botou o nome dele, na Avenida Itabuna, como é que tá? Ali, em primeiro lugar, não tem nome dele. Tem nome ali, uma propaganda assim, da, 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 vivo. Botaram uma placona bem no meio. Bem no meio. Tá, 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 uma porcaria. Não, 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 não tem árvore. Não, 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 não tem lugar de esperar ônibus. Não tem uma cobertura e não tem um banco. Não tem na, 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 nada. Não tem nada ali. Então, aquela parte da Avenida Itabuna, perto da rodoviária e Luiz Gama tá abandonada. Tá, pior que tá abandonada mesmo. O lixo, tudo bem, que tá começando a pegar agora. Mas, 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 mas tem que tomar pra providência. Não é só coisa, só lixo, não. E sim, e tem o bubu, 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 buuraco ali. Tô ouvindo a áudio acontecer de, de, de virar um carro ali. Onde é esse buraco que você tá falando? É de junto do restaurante de Odete. Junto do restaurante de Odete. Ah, depois do posto de gasolina e leleu. Isso. Bem ali de junto do restaurante. Restaurante. Faça uma pila ao prefeito aí. Por favor, senhor, Nilton Lima. O senhor já tomou o KKK cargo. Mande, Fifi, 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 Fifi. Fiscalizar, perto da rodoviária, viu? Olhe direito, por favor. Porque a gente não aguenta mais De ver aquelas imudidas que ficam ali Não passa mais Ninguém vai varrer rua ali Ninguém vai varrer rua ali Viu? Ninguém vai ali rua E isso pessoal Tem que olhar o povo Pessoal que olha ali Cobrar a multa Se eu fosse alguma coisa para a prefeitura Eu cobrava a multa 20, 20, 20, 24 horas Eu queria ver ali Se não estava organizado Então na sua opinião tem que meter a caneta Que joga o lixo na rua, né? Tem que meter a caneta Que joga o lixo na rua Que deixa o lixo à toa Tem isso porque Tem que os moradores Tem que co-co-co-co-co-co-co-co-co Colaborar também Porque ali no lugar de jogar lixo Aquele terreno baldido ali Se eu vejo cheio de lixo ali Tá ok, Solange Muito obrigada Tchau 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 Tchau